O governo do estado tenta conseguir financiamento para criar aterros controlados nos municípios do interior. Hoje 14 caminhões de coleta foram entregues. Os caminhões foram adquiridos pelo estado em parceria com o governo federal. Este ano foram entregues 41 coletores de lixo. Hoje 14 municípios foram beneficiados. O governo ainda tenta financiamento para criar aterros controlados no interior. Só endividaria o estado se for para atender 100% dos municípios. Eu já estou junto ao Banco Mundial tratando disso aí, a Confederação Adina de Fomento e também ao BNDES. Hoje a maioria deles tem lixão a céu aberto, o que atrai muitos urubus. Traz problemas de saúde pública, riscos para aviação e prejudica o turismo. A megacena da virada deve chegar a pagar 240 milhões de reais. Aqui em Manaus a movimentação nas lotéricas aumenta e já tem muita gente sonhando com esse dinheiro todo. A ansiedade era tanta que esta industriária não parou de fazer a sua aposta nem na hora da entrevista. Não, tem que fazer logo. O jeito foi esperar ela pagar os bilhetes para então conseguirmos gravar. Fiz 12 jogos, mas nem toda vez são os mesmos números não. Eu jogo variado. Jaqueline também não quis deixar para a última hora e já fez os seus jogos. Apesar de não ser uma apostadora assídua, se ganhar, o dinheiro já tem destino certo. Além de quitar dívidas, realizar o sonho da casa própria e vários outros projetos que tem que ser pensado tranquilamente, viagens, familiares, todo mundo que tem para ajudar que já não ajudou no passado. Carro, apartamento de luxo, viagens e a casa própria. Quem nunca sonhou em ter dinheiro suficiente para todas essas coisas? Pois o ganhador da Mega Sena da Virada deve receber o prêmio aproximado de 240 milhões de reais. Mas não são todos que têm o sonho da casa própria. Este industriário, se ganhar, quer trazer a banda U2 para Manaus. Primeiramente, eu vou agradecer a Deus por todas as coisas importantes da minha vida e a sorte, principalmente. Quem sabe trazer o grupo U2 para Manaus, né? Com a Mega da Virada, o movimento nesta casa lotérica no centro da cidade já aumentou mais de 50%. Até o dia 31 de dezembro, esse cenário deve se repetir em todas as lotéricas de Manaus. Na lista de presentes para o Natal, os brinquedos modernos de personagens de histórias infantis têm influenciado na escolha da criançada. Nos últimos dois anos, o segmento dos brinquedos modernos cresceu 200%. Os números são da Associação Brasileira de Brinquedos Educativos. Nas vitrines, brinquedos que fazem o maior sucesso. Para os meninos, Transformers, Vingadores, Jogos Imaginexts e outros. Para meninas, fábrica de pulseiras, Peppa Pig e bonecas. Nesse período do ano, a procura por presentes nas lojas de brinquedos aumenta. Em Manaus, os lojistas reforçam o estoque de brinquedos e esperam um aumento nas vendas em relação ao ano anterior. De um modo geral, a gente deve crescer em torno de 10% nesse Natal. E no ano também, eu acredito, nessa faixa de 10% a 15%. Que na realidade é muito alavancado também pelos resultados que a gente vê em função da mídia. A mídia, os filmes que fazem sucesso, tudo isso agrega muito e alavanca os resultados de venda de brinquedos nessa época. A procura por brinquedos interativos ganha cada vez mais espaço na lista de preferência. E na maioria das vezes estão relacionados a personagens de filmes e desenhos animados. Na família de Cecília, isso sempre acontece. Ele pede e o pai compra, porque é o que ele gosta. Assistir os filmes e ter os bonecos para brincar, fazer ele mesmo. Finge que faz o filme com os bonecos brincando aqui dentro de casa. JP coleciona uma linha de heróis, desde bonecos até filmes e seriados infantis. Com tanta influência da mídia, é difícil saber o predileto. Eu gosto mais da ação de luta. E também na ação de, no primeiro, quando eles estão alegres, quando o mundo está salvo. E das lutas, quando eles estão quase para dominar o mundo. Fora da telinha, diversão também existe. Vamos criar um filme que é só imaginação. Hulk quer destruir a cidade. Hulk vai destruir a cidade. Hulk vai jogar carro nas pessoas. Mas o melhor de tudo para esse pequeno é se sentir um herói na vida real. Já para a Luna, de 5 anos, a vida real é inspirada nas bonecas e nos brinquedos de desenhos animados. É por causa que eu gosto das bonecas e gosto dos filmes. Mas o melhor de tudo isso é cantar como se fosse nos contos. Não podem vir, não podem ver, se acabou a menina deve ser. A mãe de Luna conta que esses brinquedos têm se tornado um aliado na evolução da menina. Mas é preciso saber dosar. Ela costuma assistir um lançamento 10 a 15 vezes, assim, direto. Se ela puder estar assistindo todo dia, ela assiste. Eu acredito que se for feito de uma forma saudável, uma forma que a gente possa conter para ela achar que ela não pode também ter tudo, é muito bacana porque estimula muito a criatividade dela. E é daí dos desenhos e filmes que vem a inspiração dos pequenos. O Jornal em Tempo dessa sexta fica por aqui. Você acompanha a programação do SBT. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho